Você pensa que ela é calma, mas falta pegar uma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas, gente pra mãe e pro pai Chotei pra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar um probleminha, pai, hoje a gente acaba prendendo a linha, pai Hoje vai te chamar as amiguinhas, pai, hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar um probleminha, pai, hoje a gente acaba prendendo a linha, pai Hoje vai te chamar as amiguinhas, pai, pai Eu vou lá em frente ao paredão, me ja rava, me ja rava, me ja rava, me ja rava, me ja rava O vó na gestura teu chão Desgebra a viola Desgebra a viola Desgebra a viola Vó na gestura teu chão Deixa a borbar a viola Deixa a violar Deixa a violar Deixa a violar Depois dos aplausos do Distrito, senhoras e senhores!